olá amigos do canal conexão direta bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal é com a permissão de deus estamos chegando mais uma vez para mais um projetinho dessa vez mais uma anteninha wi-fi uma anteninha parabólica amplificada com cabo pig tail fica comigo até o final desse vídeo que eu mostro para vocês como é que faz então pessoal você que não é inscrito aqui no canal clica no botão vermelho inscrever-se ativa as notificações para receber avisos de novos vídeos e não se esquece de compartilhar com seus amigos os vídeos aqui do canal tem muita coisa interessante para todo mundo nosso dia a dia pessoal então vamos começar a fazer a nossa anteninha por esse disco aqui nada mais é que é o fundo de uma essas latinhas aquele refrigerante de cerveja é esse fundo que nós precisamos usar e vamos vamos precisar cortá lo agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz é usando uma serrinha dessas serrinhas fininhas aqui dentro bem fininho eu cortei ela bem aqui ó eu apenas passei e atravessei e girando assim e tirei esse fundo aqui ó certo e como eu não preciso essa rebarba aqui ó esse quando eu passei a serrinha com uma tesoura eu fiz um recorte olha só fiz um recorte aqui e deixei uma lateral deixei um canto aqui formando uma bandeja eu fiz um furinho aqui na lateral olha só bem discreto aqui até se não tinha percebido agora vocês podem ver ó neste furo aqui ó eu vou neste furo aqui eu vou colocar o meu suporte aqui para segurar a antena no lugar né eu usei aqui um um aro de bicicleta ele tem uma rosca bem fininha aqui no canto eu cortei eu cortei ele numa medida de uns sete centímetros eu podia deixar mais comprido você pode deixar ele que você quiser você pode deixar o comprimento que você quiser do que for mais interessante para você eu deixei eu cortei um pedaço e essa rosca ela ela encaixa bem aqui ó nesse furo eu vou fazer força e vou rosquear bem fixado aqui na lateral se você precisar de um alicate aperta 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 o disco contra o ar e vai girando que ele vai agora para deixar firme você pode colocar um pouco de cola instantânea e deixa secar que ele não vai gerar mais vou deixar aqui de lado um pouquinho aqui ó para fazer o elemento irradiante você já fiz isso em outros vídeos eu mostrei para vocês vou mostrar mais uma vez aqui é um é um fio interno de um cabo coaxial de 75 ohms eu cortei 15 centímetros e se eu não me engano já mostrei também outro vídeo como é que a gente faz uma anteninha dessa daqui eu até abri uma antena dp link uma antena de 5 dbis medi com vocês e mostrei todas as dimensões mas o primeiro trecho da nossa antena ele tem dois centímetros e meio aqui ó dois centímetros e meio com o alicate eu vou fazer uma dobra aqui se sobrar um pouco depois eu corto o cantinho tem problema para fazer essa espiral aqui ó como é que a gente faz a espiral assim tão perfeito eu costumo fazer assim gente olha só usando um parafuso parafuso grande né aqui nós vamos fazer quatro voltas vou fazer assim olha como que eu faço eu coloco o fio dobrado no ângulo de 90 graus junto ao parafuso eu aqui com o alicate eu vou segurar para travar ele e vou começar a girar e observa e assim a espiral sai perfeito terceira volta mais uma voltinha aqui ó aqui ó agora é só desparafusar acertar ela um pouco ó ajudar com o alicate aqui ó deixar ela centralizada e aqui você vai medir 5 centímetros a antena vai ficar igual essa daqui ó pode puxar um pouco aqui ó assim ó abrir um pouco mais as espiras né então pessoal feito aqui a nossa bandeja o nosso disco refletor a gente vai ter que fazer agora um furo aqui no centro eu vou alargar um pouco mais esse furo com pulsão um pouquinho mais larga por quê porque eu vou usar é vou utilizar um isolante o meu elemento irradiante não pode estar em contato com essa parte refletora porque esse aqui é para todos os efeitos da terra por mais que eu não venha soldar a malha aqui eu não posso deixar que esse elemento irradiante toque nele porque é tão sensível rádio frequência que mesmo esse elemento aqui a haste que pode provocar interferência então melhor a gente isolar é o que como é que eu faço pessoal eu vou usar assim um tubinho de caneta ele é bem fininho e a nossa antena vai aqui dentro do tubinho tá vendo então pessoal olha aqui agora vamos fazer concluir aqui concluir a salação do elemento irradiante lembra que eu falei esse aqui tem dois centímetros e meio e aqui tem cinco eu vou dobrar pra baixo eu vou deixar assim ó pra baixo aqui nessa ponta eu vou soldar o cabo pigtel agora vou aplicar um pouco mais de cola para justamente deixar essa antena firme dentro do tubinho de plástico que já está isolado repare o isolamento é garantido eu vou usar aqui meu suporte eu vou usar aqui meu suporte a eletrônica eu vou segurar aqui ó antes de soldar antes de colar pessoal eu vou soldar aqui ó bem na pontinha aqui no cabo pigtel eu tenho cabos pigtel improvisado já mostrei pra vocês aqui no canal como é que você consegue ou você pode comprar só soldar aqui o cabo pigtel comprado ou fazer como esses que eu uso aqui ó que eu já mostrei como eu consegui tem um vídeo meu aqui no canal que mostra como eu consigo como você pode improvisar cabo pigtel ok é só assinar procuradinha que você já vai achar aqui no canal então está pontinha só para lembrar vocês cabo pigtel tem uma malha externa e um fio interno né tem que proteger que mostra interferência agora eu posso colocar o elemento aqui dentro acertar ele ó o elemento perpendicular ao prato agora eu passo um espaguete aqui ó para dar um acabamento melhor minha antena o outro baguete vai aqui segurando o cabo na haste assim e basicamente está pronta a nossa antena vejam só pessoal aqui está a nossa anteninha wi-fi amplificada agora pessoal no próximo vídeo vou fazer alguns testes se esses testes devem certo se houver sucesso nos testes eu vou publicar também o vídeo dos testes mostrar pra vocês pessoal obrigado pela atenção fiquem todos com deus até o próximo vídeo tchau 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 tchau